A Procuradoria Geral da República questiona no Supremo Tribunal Federal a lei que trata da regularização fundiária rural e urbana e a ocupação de terras da União na Amazônia Legal. Em uma ação direta de inconstitucionalidade encaminhada ao STF, o Procurador Geral da República, Rodrigo Janot, pede a suspensão imediata da norma via liminar. Para Janot, a lei vai privatizar bens públicos, gerar mais conflitos fundiários, vai favorecer a grilagem de terras e o desmatamento. A ação direta de inconstitucionalidade reforça que a lei aprovada em julho deste ano desconstrói todas as conquistas constitucionais, administrativas e populares que tratam de acesso à moradia e à terra, além de pôr em risco a preservação do meio ambiente. De acordo com cálculos do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, a nova legislação permite a venda de terras públicas a preço muito abaixo do valor de mercado, entre 10% e 50% do valor mínimo da terra nua, com base nos valores elaborados pelo INCRA. O impacto financeiro com a nova regularização fundiária pode provocar uma perda de aproximadamente 20 bilhões de reais somente na Amazônia. Outra preocupação é que a lei pode premiar ocupações clandestinas, já que possibilita que seja fixado um marco temporal para fins de aquisição de propriedade. Antes de ajuizar a ADI, 61 entidades de defesa do meio ambiente pediram na Procuradoria-Geral da República a inconstitucionalidade da lei.